Beleza galera, hoje eu estou na cidade de Guaiúba, no Ceará Mais uma vez aqui na região de Guaiúba Cidade Guaiúba, no Ceará Tem posto meio nublado aqui Querendo chover Guaiúba Guaiúba aqui é toda Guiada de serra praticamente Ali tudo é serra Guaiúba Aqui é a cidade de Guaiúba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL